Música Um ponto importantíssimo do Ministério Público é que o Ministério Público precisa ouvir a sociedade. O ARMS é um sistema de business intelligence. Projeto Agir são ações que geram integração e resultado. Projeto Carna Legal surtiu a partir de uma necessidade. Projeto Ministério Público itinerante é levar a instituição até as pessoas. O BI para mim significa inovação. Nós precisávamos ter uma postura proativa. O projeto propõe exatamente isso. Foi um grande desafio para todos nós, esse projeto. O Prêmio CNMP foi idealizado para homenagear e para prestigiar e dar visibilidade aos promotores, procuradores e servidores que trabalham com projetos e com programas. Veio a ideia então de premiar. E a partir dessa ideia nós iniciamos um planejamento estratégico nacional de incentivar justamente esses colegas e servidores que se esforçaram, que tem projetos bem sucedidos. Então foi nesse contexto que nós criamos o Prêmio. Prêmio CNMP é um planejamento estratégico nacional de desenvolvimento estratégico nacional de desenvolvimento estratégico nacional de desenvolvimento estratégico nacional. O projeto funciona em parceria com a sociedade civil organizada, então o promotor é um indutor e a comunidade abraça a atividade visitando escolas e postos de saúde regularmente durante os meses. Esse trabalho também consiste em prevenir as situações, então o que nós precisamos é ouvir a comunidade e trabalhar junto com a comunidade, então isso é fundamental para nós. A ideia do projeto surgiu justamente a partir da necessidade de que o Ministério Público tivesse uma unidade, uma uniformidade. A partir do conhecimento técnico, do método da administração, nós conseguimos levar para as promotorias de justiça o melhor jeito de registrar um processo, o melhor jeito de demandar uma diligência ou de prestar um depoimento, essa melhor forma é que é o processo de trabalho que está na padronização e passa a ser desenvolvido em cada uma das 191 da Promotoria de Justiça do Rio Grande do Sul. Então o projeto foi vencedor, não por uma atuação isolada minha ou de qualquer um dos atores da MIP, mas foi vencedor porque todo o Ministério Público acreditou no projeto. O projeto visa envolver toda a administração do Ministério Público, todas as pessoas do Ministério Público, nesse processo de gerir os recursos administrativos do MP. Então nós precisávamos envolver a administração, dotar os administradores, os diretores das promotorias de ferramentas para fazer a gestão administrativa dos seus recursos. Esse basicamente é o mote do programa Agir, descentralizar. Eu acho que essa oportunidade que o CNMP está dando através desse prêmio, através da divulgação, vai propiciar esse contato, vai propiciar transferir essa experiência que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está tendo para os demais estados. A ideia surgiu do momento em que foi verificado um padrão de trabalho dos analistas periciais. Então era feito um trabalho muito braçal de importação de dados para ter um produto final que era o gráfico. Então o sistema faz isso, ele aponta as principais transações. Então com isso, trabalhos de meses são conseguidos em minutos. Então facilita muito essa análise. Para mim foi um grande orgulho, uma grande satisfação saber que estou ajudando o Ministério Público a criar ferramentas de combate à corrupção. O BI é uma ferramenta de Business Intelligence, uma ferramenta de TI que faz a elaboração, na verdade, processamento de dados e transforma esses dados em informações relevantes para a gestão da promotoria de justiça. Então a ideia de usar essas ferramentas de informática que são modernas e que permitem a melhoria do trabalho numa instituição, para mim é muito desafiadora. É uma experiência que é diferente da minha rotina e do meu dia a dia, mas que na verdade eu sempre vi a necessidade de devolver ao promotor de justiça informações a partir daqueles relatórios maçantes. No primeiro momento eu imaginei que não ia fazer diferença ganhar ou não ganhar o prêmio, mas no momento em que a gente ouve, olha, o projeto ganhou, realmente assim, a sensação é muito boa. E com o Ministério Público como um todo, as pessoas ficaram muito contentes em saber que fora do Rio Grande do Sul, o trabalho fazia sentido e o trabalho poderia ser, quem sabe, copiado e replicado. Foi muito bom ganhar o prêmio. O projeto surgiu da necessidade de um projeto de construção, de nós enfrentarmos de uma forma eficiente o crack, o álcool, a maconha, que infelizmente tem assolado nossos jovens. O crack infelizmente é uma praga que tem se espalhado por todas as nossas cidades. Ele precisa ser enfrentado de uma forma coerente, de uma forma correta e eficaz, com coragem. Nós temos que contribuir, nós precisamos sair da inércia, descruzar os braços. Eu costumava dizer que eu não sabia para onde estava caminhando, mas eu precisava caminhar. Precisava buscar pessoas que caminhassem comigo para enfrentar o crack e as outras drogas que estavam minimizando essa geração que nós temos hoje, infelizmente submetida ao vício. E nós precisávamos cuidar dessas pessoas e proteger as que ainda não estavam envolvidas. O projeto Carne Legal surgiu a partir de uma necessidade. A gente não tinha instrumentos eficazes para combater o desmatamento e aí a gente teve a chance de resolver um trabalho um pouco diferente. No âmbito do projeto Carne Legal a gente fez a investigação no primeiro momento para comprovar, para rastrear, então onde estava vindo essa produção com o desmatamento com o trabalho escravo. E ingressamos com ações judiciais e expedimos recomendações. Recomendações aos supermercados para que eles adotassem mecanismos de controle para evitar que esse produto contaminado com o trabalho escravo com o desmatamento chegasse até o consumidor. Eu acho que na medida que a gente coloca esse projeto para ser debatido, para ser experimentado em outras áreas, a gente vai conseguir aperfeiçoar o nosso próprio trabalho inicial e, nesse ponto, o prêmio, o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a melhor forma para a gente realizar esse procedimento. O projeto do Ministério Público Itinerante é levar a instituição até as pessoas. Minas Gerais é um estado muito grande, com 853 municípios e cerca de 300 comarcas. O projeto foi pensado de uma forma até grandiosa, para conseguir levar uma estrutura de um gabinete de promotor de justiça até a população. E eu acho que é esse que é o nosso papel. O promotor de justiça não é um tecnocrata, ele não é um acadêmico. Ele é um servidor que tem que estar à disposição do povo, ouvindo seus anseios, porque o nosso Ministério não é só público, ele é social. A premiação é muito importante, na medida em que estimula toda uma equipe. Toda criança, quando é pequeno, quer entrar para a seleção brasileira. Meu sonho era entrar para o Ministério Público e estar no Ministério Público ganhar esse prêmio é um sonho. Hoje eu estou aqui recebendo o prêmio, mas na verdade toda a Bahia está aqui, porque todos os colegas que ajudaram a construir esse trabalho também se sentem homenageados. A premiação para nós vem gratificar. Na verdade, tem duas importâncias. Primeiro, reconhecer. Todo ser humano gosta do reconhecimento. Todo ser humano gosta de ver o seu trabalho sendo reconhecido e visto por outras pessoas. É uma sensação de que o trabalho da gente foi reconhecido não só internamente por quem recebeu os frutos do trabalho, mas também por outras pessoas que encontraram valor naquele trabalho. Um outro aspecto importante de ter esse reconhecimento pelo Conselho Nacional do Ministério Público é a oportunidade que se abre. Oportunidade de compartilhar com os vários ministérios públicos, de trocar experiências, de aprender um pouco. E é essa relação de confiança que a gente tem que estabelecer com a população. Com a demonstração do nosso trabalho, com a disposição de estar junto do cidadão. E o MP está, enfim, contente com essa premiação e sabe da responsabilidade que virá a partir de agora. É um peso grande também, porque todos vão ter uma expectativa. E agora? Qual é o próximo passo do projeto? O próximo passo é expandir e melhorar ainda mais a eficiência desses serviços públicos. É que não é um trabalho de um autor só. É uma obra construída a muitas mãos, que contou com a participação de todo o Ministério da República, de todos os ramos, membros, servidores, procuradores gerais. Então, isso é muito gratificante. É uma obra coletiva que vai continuar e acredito que com isso nós crescemos também. Legenda Adriana Zanotto Amém.